Desde todo o Brasil, está no ar, na Jovem Pan, a maior audiência do rádio brasileiro. Pânico! 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 Olá! Hoje é sexta-feira, o programa Pânico no Ar para todo o Brasil. Hoje nós temos como Robert, ele, Thiago Rodrigues. Olá, Titi. Olá, tudo bem? Oi, engraçadinho. É humorista. É humorista. Gente bonita, gente, é saudável, de bom gosto, que escuta o pânico na Jovem Pan. Quem ele está imitando? Está imitando o cara da manhã, lá da repórter. O Patioli, gente bonita, gente, é saudável. O que mais? Meus companheiros. Lindenberg Alves, uma mente doentia, onde sequestrou, manteve casseiro e privado, e aprisionou sua ex-namorada, Eloapimiteu. Põe na tela, Simões. Emílio! Emílio! Você que mandou o vídeo pra mim? Oi, foi eu! Ele parece... O cara é completamente xarope. Eu já sei quem é, que você imitou. Emílio, eu imito todo mundo. Ele faz a Gabriela entrevistando o Grilo. Exato, eu entrevistei a Gabriela. Eu entrevistei o Grilo, né? Como o Gabriela. Você é doente? É o Pezão. Ele tem nome de traficante. Eu gostei que ele tem nome de traficante. É o Pezão. Eu queria pedir pro pessoal me seguir no Twitter. Arroba Pezão Rodrigues. Eu sei. Arroba Pezão Rodrigues. Tá bom, Pezão. Obrigado, hein? O que foi? O que foi, Ana? A gente tá tomando o remédio da Amanda, viu? Só pode. Boa, Pezão. Você casou ou não? Não, ainda não. Não casa não, cara. É ruim casar. Obrigado por você. É. Fica assim, dá uma enrolada. Na verdade, agora é ela que tá me enrolando. Ela que tá me enrolando. Boa. Muito bem. Senna, vamos lá, Senna. Rodada final do Brasileirão. Ô, Senna, posso deixar você com voz de baitola? Já, já vai dar. Já vai dar certo. Vamos ver como vai ficar. Pode ser ou não? Vamos testar. Fulminense. Cruzeiro e Corinthians preparam a sua... Não, mas Senna, mas tem que falar assim, bem mansinho, tá? Fala, Piatinho. No shopping center, de um computador de última geração, da confusão com gente na fila e se passando de celebridade pra conseguir o aparelho. Olha que vozinha de bicha que cê tem. A minha irmã não botar a mesquita com a tapa, tá? Ai, meu Deus. Cê gosta de queimar? Não faço essas coisas. Vamos fazer um programa? Cê sei miminho. Não dá certo. Nem da época da mesquita. Não dá, Senna. Fala bem baixinho. Nem baixinho, nem alto, nem médio. Ai, Senna. Ai, Senna, como você é bobo. Fala bem baixinho, sim, Senna. Fala pertinho do microfone. Tem gente em São Paulo já tá reclamando a falta de camarão que tá acabando na escada. Palavras de otimismo com o bebê gigante. Palavras de otimismo com o bebê gigante. Que muito 16 anos. Palavras de otimismo com o bebê gigante. Todos os homens mentem. Conviva com esta verdade. Ace Maria. Com ouvi, com ouvi, com ouvi. Quem você convidou, com ouvi. Com ouvi, com ouvi lá. Muito bem, hoje teremos Fernanda Passos. Quem que é, Fernanda? Fernanda é paulistana, capa da revista Sexes do mês de dezembro e musa do Paulistão. O que que é musa do Paulistão? Lembra que veio umas meninas aqui há uns dias? Lenta essa vozinha, parece que ele desenha, né? Sim, é o Chico e Teco. Eu sou muito feia, ninguém gosta disso. Mas lembra a vozinha daquelas formiguinhas do... Vira de inseto. Não, Chico e Teco. Não, do copinho evangélico, tem umas formiguinhas. Esmilingüido. Ah, é essa voz. É a voz do esmilingüido mesmo. É, das formiguinhas evangélicas. Acho bonitinho. Ah, vai dormir. Eu comprei, super fofo, todo dia que tinha. Não quero piada hoje. Não quero piada. Tem piada aí, Tazana? Eu tenho. Você tem uma piada? Com voz? Você tem piada ou não? Com voz, com imitação ou sem imitação? Não, pode ser com imitação. Não, você que sabe. Faz um ursinho, gente fina. Eu vou contar a piada com o ursinho, tudo bem, gente? É o seguinte, a piada é muito curta, então presta atenção. Emílio, tá ouvindo? Tô ouvindo. Então tá bom. A Maria chegou pro Manoel e falou assim, Manoel, o Joaquim pôs em mim. Ele falou, ora, pois... Vai comprar comida na padaria. Podemos ir vender pão. É boa. Vai querer o ar e ovo, mas... Muito bem. Péssima piada. Faz melhor, hein? Eu vou falar uma coisa pra você. Esse cara veio aqui, em um minuto ele fez mais coisas que você fez esse ano inteiro. Na boa. Mas ele se destruiu com a piada que foi muito sem graça. Você desculpa. Você desculpa falar isso, hein, Rivan? A verdade é uma só. Ah, só porque ele imita o ursinho. Imita o ursinho, vamos ver. Não, o ursinho é fácil. É milho. Eu vou imitar o ursinho. É milho. Tem piada? Tem piada? Tenho. Então vai. Por que a vaca morreu afogada? Não sei. Por que ela foi namorar o peixe boi? O que tem afogada? O que tem essas duas contas? Você gostou? Facão? Hoje é sexta-feira, né? Agora falou a bobagem, que nem antigamente. Facão. Guilhotina. Facão 2010. Repita. Facão 2010. Facão. Repita. Pânico. Pânico. Eita mulher chorona, chora mais que uma sanfona. Arruma as malas, diz que vai embora. Daí a pouco se arrepende e chora. Eu sou o Cícero, é por isso que eu ouço o Pânico. Muito bem, queridos. Oi. Que gostoso. Cadê? O que você quer, Estados Unidos? Eu sou o칫ano. O que você quer, Estados Unidos? Eu sou o Cícero e o Cícero. O Cícero tem que ir embora. Isso, milhacinho. Logo hoje, né? Hoje eu vou mandar o Chis Dogão lá. Chis Lagão. Opa. Lá em Cótica. Não é que chama lá? Vou lá. É, lá no Márcio Dogão. Márcio Dogão. Março Dogão. Eu vou lá comer também. Ah, eu não conheci o Márcio Dorgan, agora já tô sabendo o que é o Márcio Dorgan. É o maior lanche da cidade, mano. Exatamente. São três hambúrgueres, filé de frango. Mas tem que ir até lá pra comer isso, né, Lari? É lógico, meu amigo. É claro, né, meu amigo? Eu, como eu sou de lá, eu vou lá. Emílio... Se você... Não é só de lá, tem no Brasil inteiro. Você mora, tipo assim, em New Jersey. Não interessa onde eu moro. Assim, nós, nós Manhattan, você em New Jersey. É um lugar que você não é convidado pra ir lá. Tô toda terça-feira bem. Porque lá tem polícia na rua. Você acha que eu vou roubar seu varal? Não gosto das suas roupas, você só usa leves. Não gosto de leves. Eu uso roupa de homem, rapazinho. É, você só usa o quê? É, leporelo, leves. Eu uso calça ali, calça leve. Ó, essa é a da Vantia. E uso quixute. Quixute. Quixute é muito feio, meu amigo. Dá um chulé. Vai ficar parecendo queijo teixeira. Muito bem, querido. Vamos trabalhar ou não? Vamos trabalhar? Vamos trabalhar agora. Olha, muita gente aqui no nosso Twitter. Hoje eu estou mesmo comandando o Twitter. O Bola não pode estar aqui. Porque o Bola está viajando. Ele foi fazer uma viagem surpresa. Tipo, incrível. É uma surpresa e um relâmpago. Sensacional. Para você. E iremos regozijar. Ah, vai dormir você, o seu regozijo. É o seguinte. Você pode entrar aqui no nosso arroba programa Pânico. Estou seguindo muita gente que está me pedindo. Certo. E vejam vocês como eu tenho seguidores bons aqui no arroba programa Pânico. Ninguém me xinga. Ninguém. Ao contrário de outros, outras pessoas que bloqueiam. Eu bloqueio muita gente. É como se eu tivesse um orgasmo. Nossa, eu fico aliviado. Eu saio sorrindo. Adoro bloquear. Porque os seus seguidores, quando falam verdades para você, você não aguenta a verdade. Eu aguento qualquer coisa, mas me insultam. Porque a verdade de um seguidor dói. Emílio, o que é você acordar? No meu seguidor é só, oi, tudo bem, programa. S2. Mas você bloqueou o motocro, que é um fofo. Eu não bloqueei ninguém. Já desbloqueou. E também, mas foi um fofo. Foi a bola que bloqueou. É. Eu fiquei brava. Porque você se envolveu com ele. É. Mas não foi emocionalmente. Esqueimou o filme. Foi sim. Certo. Bom, então é o seguinte. Mande a sua pergunta aqui no arroba programa Pânico. Porque, senhoras e senhores, hoje, o que foi, Senna? Pensa que ela é capa da sexo. Não. A vácuo. Não, ela é capa da Globo Rural. Sobe o título. Me dou bem com o meu corpo. Senna, você também tá no facão, hein? E eu? Você também tá no facão, não bem? Eu sou o cara que mais... Eu não vou parar de mal. Todo mundo, o Eninho, tá? Você... Você tá no facão, sim, senhor. Facão 2010. Uma pessoa do pânico vai sair fora. E vai entrar um novo. Ih, meu Deus do céu. Já fiz planos para... Se prepara, Senna. Se prepara, Senna. Você que é o mais candidato. Quem? Quem? Todo mundo aqui é candidato. Quem serve? É, vota o público, meu amor. Se você tivesse a força pra votar, Senna, quem você votaria? No Davis. Por que, Senna? É porque ele não tá sendo produtivo no período que está. Você acha que ele tá fraquinho? E também tá se achando. Eu tenho mais seguidores que você no Twitter, Senna. Eu tenho mais seguidores que você, porque eu sou mais carismático. Não, não. E você tá com inveja, com recalco, porque eu estou aqui os cinco dias da semana e você só vem um. E o blog dele, a Arte da Xuxa, tem mais visitas do que a Arte da Bola. O meu blog bomba também, o Conexão Davis bomba mais com a Arte da Bola e é isso aí. Você não tem que... Ixi, o Arte da Bola. Só que eu tenho uma coisa que você não tem. A gente vai conversar fora do ar. Olha, vem em casa. Ontem eu fui comprar... Ontem eu fui comprar tiner. O que que é isso? Tiner é um produto. É um produto pra você misturar na tinta. Eu fui comprar tiner no Leroy Merlan. E o vendedor falou assim, Emílio, quem tem que sair a suvar com o marrom? Aê! Eu fui na Zelo. Emílio, eu fui no Nacelo. Ele falou assim, ó, quem tem que ir embora com o tiner na mão? O meu namorador ontem falou assim. Com o tiner na mão. Ele falou assim, ó, Emílio, ó. Eu vi lá o facão. Quem tem que ir embora é a suvar com o marrom. Falei, pô, mesmo. Eu souvaco marrom. Você não tá com nada, hein, irmão? A suvar com o marrom é legal. Muito bem, queridos. Mas o papo hoje aqui é com ela. Paulistana, capa da revista Sexy do mês de dezembro. E é musa do Paulistão 2010, representando em Corinthians. Aqui está a capa da Sexy, Fernanda Passos. E aí! Olá, Fernandinha. Tudo bem com você, meu amor? Bem, tudo bom. Você quer que eu faça a voz de baitola? Não, eu posso fazer a voz normal. Algumas mulheres que vocês citam. Não, não. Você quer que eu possa fazer pra você? Olha aqui, ó. Que vozinha sensacional. Alô? Oi, Fernanda. Tudo bem, mas é tarde. Prefiro antes a Emílio. A minha, jovem, que é assim. A sua é mais sexy. Você acha? Eu acho. Eu gosto dessa voz. Eu não acho muito bacana, não. Você não acha? Não. Eu não acho. Olha que bicha elegante. É, não. É bicha da Cartier. Vendedor da Cartier. Olá. Nossa. Não é? É bicha operadora de telemarketing. Não, não. Chega. Muito bem. É o seguinte, Fernanda. Como é que você foi... Como é que você virou a musa do Paulistão? Paulistão, foi desse ano, né? Foi desse ano, o campeonato paulista. Certo. Aí você representava o Corinthians. Ele representava o Corinthians. Mas você torce pro Corinthians? Torço pro Corinthians, lógico. Você é da Zona Leste ou não? Não, Zona Sul. Você é da Zona Leste ou não? Opa, a Zona Sul é a Amanda. Ah, o Ipiranga. A Ipiranga é bom. A Ipiranga tem gente. Ipiranga é ser humano. E não pode ser corintiano, né? Eu pensei que era São Pamaro. Não. É de São Pamaro pra baixo. Você esteve aqui já? Já vim aqui. Quando foi na... Eu vim aqui na época do concurso. Na iniciatória. Outras meninas que estavam concorrendo. Aí foi bastante bacana. Ganhei das 20 meninas. Bacana. O que você fez pra ganhar? Nada. Foram só os votos. Os corintianos me ajudaram. Votaram na internet. Aumentou em litros no corpo e ganhou. Aumentei. Aumentei. Sempre um jogo sujo. Mas não foi durante o concurso. Foi depois pra revista. Ambição em litros. A gente não tem fim, né? Não. É mililitros, né? É mililitros. Foi pra... Você foi pra... Pra sexy. Isso. E aí você colocou silicone. É, antes de fazer um empaio. Você deu uma recaustada tipo a Geise? A Geise deu um montado. Não, eu só tenho silicone. Eu não tenho mais nada. Não tenho lipo, não tenho botox, nada. Só silicone. Eu queria dar uma aumentada. Gente, bronze. Eu vou fazer agora, nas férias, nas férias eu vou fazer agora, mas vou diminuir a minha giroca. É? Não, hein? Não, clássico. É, pô, não, não, não. É porque tá me causando muito constrangimento a giroca. Sempre que eu vou... Sabe, menino? Não, você é um homem do Gibitex, aqueles cowboys do Gibitex. Não, não, não quero mais isso. Eu gosto. Eu tô na praia, as mulheres ficam olhando muito pra mim, minha esposa reclama, então eu vou fazer, que já tem essa cirurgia, na diminuição. Ah, vou fazer. É uma técnica nova. Não sei se foi israelense. Muito boa. Então, mas a tendência agora é colocar. Você fica com 20 dias. É verdade, Amanda. Só pra fazer o número 1. É verdade, você fica com uma coisinha de nada. É verdade, é sério. Em milita não é tendência. Não, não é tendência não. Não, você não sabe o que é constrangedor, você tem um tipo, um extintor. O Emílio não pode usar sunga branca. Eu não posso usar. Ah, é? Só posso usar a calça lá, é horrível. Não pode usar. Mas tudo bem. Ah, é? Mas beleza. Mas eu não tô sendo entrevistada, a entrevistada é a Fernandinha. E vamos fazer a próxima pergunta pra ela. Que é bem mais gostosa que a Fernandinha Pais Leme. Obrigada. Você tinha um concurso pra escolher a capa e você ganhou. Não, não, esse é a capa de janeiro. Ah. Eu fui convidada mesmo por causa do concurso que eu ganhei. Que concurso? O concurso do Paulistão. Paulistão, você é um remédio pra fazer revista. A gente chamaram pra fazer revista. É que tá tendo esse concurso pra ser a capa da revista, mas do mês de janeiro. É outro concurso, não é a Fernandinha Pais Leme. É outro concurso, não é a Fernandinha Pais Leme. Não, não, não é o mesmo. Entendi. Mas assim, o que que te levou a participar? Você fala, meu sonho é ser musa do Corinthians? Não, não é meu sonho ser musa do Corinthians. Eu torço pro Corinthians e a agência que eu trabalhava me chamou pra participar do concurso. Eu achei ótimo, porque eu tava representando minha torcida. Mas não é meio brega? Não acho, nem um pouco. Muito pelo contrário. Esse concurso, apareceram muitas oportunidades bacanas pra mim, por causa do concurso. Sério? Foi ótimo. Tipo? Tipo, vou entrar pro Greensbook. Como assim? Sério? O que que é pro Greensbook? Teve, teve. Foi assim, domingo agora no jogo, Corinthians contra Vasco. Eu fiz um ensaio no meio do estádio. Ah, com ser Robert? Sério? Não, não foi Robert. Você ficou pelada? Não, não. Foi mais sensual. Mas pra ser sensual eu não preciso estar nua. Com quem? Entendi. Foi só uma miguelada, um migueleixo. Um miguelzinho. É meio antrote, né? Não, não. Não tem nada. Pera, deixa eu falar. Mas você foi no campo? Isso. No intervalo do jogo. No gramê? No gramê. Minha nossa senhora dá coragem, hein? E a turma lá? Ah, é. Imagina. Tinha uns 0,9,3, vascaínos e 36 mil corinthianos, né? Então foi bacana. Eu fiz esse ensaio, que foi sensual, mas foi uma coisa que eu tava de roupa, foi uma coisa tranquila. Você é cara de pau, hein? É, mas a gente vai passar hoje. Corajosa, né? Já passou. Já passou, foi domingo. Passou, fantástico, passou em todos os jornais. O fantástico você passou. Passou, domingo agora. Nunca mais pegou o ônibus depois disso. Já não pegava. É, olha, adoro meninas assim, não briga o futuro. Mas isso foi pra quê? Pra entrar no Guinness? Isso, isso foi uma ideia que eu tive junto com o meu assessor, a gente queria fazer alguma coisa inédita. Aí a gente fez isso no intervalo do jogo, foi bacana. Mas é o régua, o ensaio está mais rápido. Não, não mais rápido, com o maior número de espectadores. 36 mil pagantes estavam ali no meio do campo e foi o primeiro ensaio que uma mulher fez durante uma partida de futebol. E agora a gente está colhendo provas, testemunhos, tal, pra entrar no Guinness. E que mais? O que você vai fazer hoje à tarde, por exemplo? Não tem nenhuma ideia, mirabolando. Hoje nada, mas as coisas vão surgindo. Ai, eu acho que isso é ridículo. Não, é ridículo não, pô. Ah, mas a gente, eu tive uma ideia. Não é, só que quer... Eu posso usar pelada no campo, mas amanda, eu não fiquei pelada. Era melhor ser de ficar pelada. Não, Jack. Era pra causar logo. Mas eu fiquei na revista. Então não é mais novidade se eu ficasse pelada ali. Viu, Fernanda? Você lembra aquela? Tinha uma também que era doidona. Uma fogueteira. Não, não. Uma doidona. Ela veio aqui, eu não lembro o nome dela agora. Uma doidona que ela desfilava em todas as escolas. Ah, Renata Banhara. A Renata Banhara, que entrou por Guinness. Era uma outra, ela saia de um carro e ia pra outra. É a Renata Banhara. Ela entrou, ela entrou por Guinness. Ela desfilou nas 14... Ela foi doida. Eu falei, porra, você é louca, pô. Ela desfila em todas as escolas. Essa foi louca, porque eu desfilo e não é fácil. É a vó das paniquetes. Esse ano eu vou desfilar em duas, já... Você vai desfilar aonde esse ano? Na X9 e na Tom Maior. E na Gaviões, você é da Corinthians? Eu sou do Corinthians, mas eu, como eu já tinha fechado, eles me receberam super bem e eu só aguento realmente uma escola por dia. Por que que é me receberam super bem? Você chega no ensaio, tem uma maionese, tem aplausos. Por que que é me receberam super bem? O que que é isso? Não, é comunidade, a gente recebe super bem. Gata, e aí, toma um chope, um sambar, é isso? Também. Só vê aqui no Camarô, ó, o presidente, o doutor Duílio. Oi, doutor Duílio, da escola, é isso? Também, foi muito bem recebida, a comunidade inteira me recebeu super bem. E o doutor Duílio, aquele velhão, 60 anos, já dá uma palpadinha? Não, não tem nada de uma palpada, não. Até as mulheres deles estavam lá, foi muito bem recebida pelas respectivas mulheres. Olha, você fala bem, tem segundo grau. Tem o superior completo. Adorei. Oi, eu li que a Geise, quer dizer, eu li não, vi no TV programa. A Geise, é porque eu tô sem internet, eu tô vendo toda a TV aberta do mundo. A Geise falou que a revista dela é a mais vendida nos últimos anos. Isso, saiu realmente. Você tá preparada pra não bater esse recorde, porque perder pra Geise é ser muito perdedora, porque ela é um lixo. Fala sim da Geise, não. Não fala sim da Geise. Tem isso. Porque a Geise, gente, é a rainha do Photoshop. Se você perder pra ela, você é atestado de lixo. Eu não acho, sabe por quê? A Geise, ela pode ter, todo mundo fala do Photoshop e tal, mas a Geise é polêmica. A Geise é uma pessoa que todo lugar que ela vai, ela gera uma polêmica. Ela realmente teve esse recorde dos três anos. E lógico que eu tô querendo vender mais que ela, isso é claro. Eu fiz um ensaio super bonita, da super bonita. Não tem que falar se é mais bonita ou menos bonita que o da Geise, se o meu teve mais ou menos Photoshop que o dela. Mas, enfim, tô uma semana na banca, ainda tenho mais três semanas. Quem sabe? É uma surpresa. Se cada corintiano comprar uma revista, eu bato o recorde. Mas corintiano rouba. Vão roubar na banca. Ele vai faltar. Ele vai faltar. Entendeu? Chega uma, senhor. Me peça. Tem um jornal aí, tem um jornal aí, ó. Enquanto tu pega o jornal, tu já pega a revista, já voa, já tá na esquina bem. Muito bem. Ah, é nada. Eles são carinhosos, eles apoiam. É carinhoso, apoia. Claro, claro. É uma brincadeira, é uma brincadeira. Deixa eu te perguntar uma coisa. Onde mais... Tá muito perguntão. É, tá. Eu tô triste. É, não, tu tá muito perguntão. Tá muito perguntão. Quero saber uma coisa. Você não vai querer saber nada, que agora é hora do Senna fazer a pergunta. Mas o Senna não é gente. Você tem que esperar os outros. Não fala a fala do Senna. Você tem que esperar os outros. Calma. Com texto. Que ela fez num lugar que nunca foi feito, que é um lugar do Maranhão que pouca gente conhece, que eu fiquei impressionado. O ensaio? É, foi. Foi num lugar inédito. Chama Carolina. É no sul do Maranhão. E chegando em Carolina, a gente foi pra dois lugares diferentes. O lugar da capa se chama Poço Azul e o outro do interior, algumas fotos são de Pedra Caída. Muito lindo. Muito lindo. Qual? Pedra Caída e o boco. De Gebalindo, o Emílio Frequente. Você conheceu a praia? Não conheci. Não conheci. Você tá brincando que você não conheceu a praia de Gebalindo. Praia fechada. Maravilhosa. Praia fechada. É que é muito difícil. É muito difícil você chegar, porque Gebalinda não tem ainda. Tem que ir de buco. Não tem energia elétrica. Não, não é nem de buco. São trilhas e a trilha final você vai no cavalo, você vai no burrinho. Ai, que alternativo. Então é muito parecido com Carolina. Porque Carolina também a gente chega e são 40 minutos andando, é trilha, não tem carro. Energia elétrica também não são em todos os lugares. Por isso que é um paraíso natural assim. Exato. É um homem muito lindo do lado. Não foi cachoeira, não foi praia. Foi uma coisa que nunca tinham feito esse ensaio. E me conta uma coisa. Onde mais teve... Peraí, ô. Ô, Jô Soares. Fica grande e gordo no show. Você não sabe. Depois você não sabe porque as pessoas ficam xingando você no Twitter. Eu te sigo, viu, Cristian? Você tem que esperar a sua vez ou não? Pô, calma. Eu tô tenso. O nosso Robert tem uma pergunta. Por favor, Robert. O cara que fala com o Pezão. Você tem pergunta ou não? O Pezão. Você é solteira? Tô solteira. Então depois eu vou te pagar uma casquinha no Mac, ok? Tô de dieta. Ah, ele acha que ele é o da Churupi. Ele tá bem engraçadão. O Tigre. Ele tá bem engraçadão. Ô, David, você tem pergunta, David? Tenho. Você fechou o ano agora na capa da revista. Quais são os seus objetivos pra 2011? Virar paniquete, atriz, repórter? Então, ainda os planos assim pra 2011 eu tô deixando rolar. Eu ainda vou ver o que vai colher os frutos da revista. Vamos ver. Vou continuar pra enquanto eu tô no meu trabalho. Você é meio Zeca Fagodinho. O seu trabalho? Qual que é o seu trabalho? Ah, eu faço várias campanhas publicitárias. Eu sou modelo. Eu trabalho no SBT. O SBT? O que você faz no SBT? Aquelas pessoas, mulher, que fica atrás na praça. Não, ela fica na piscina maluca. Também. Você faz isso? Eu já vi ela na piscina maluca. Tá vendo como a piscina, todo mundo assiste? Mas a piscina mudou agora. A piscina mudou, mas quando a piscina era de Maisena, eu não. Ah, de Maisena era muito Maisena. Eu era recordista, não afundava. Você viu o Rodrigo Ferraz? Silicone, né? Deixa eu falar. Você fala pro Celso Portioli? Você fala pro Celso Portioli que eu tô muito chateado. Acabou. Que ele mudou a piscina. Não é mais de Maisena. Eu achava incrível aquela piscina. Ele pôs piscina de bolinha. Ah, ele ficou muito cafona. Era bem melhor. É porque o SBT tá em crise, era muito caro. E a bolinha é um papo desse mesmo. É um material que tá sempre ali. E você sempre boiava por causa do silicone. Não, muito pelo contrário. Você tem que andar rápido. Igual quando vocês fazem andando na água. Sabe? É bem aquilo. Você tem que ser bem rápido. Porque aí você não afunda. Tem toda uma técnica. Pô, mas tá bonita a revista, viu? Eu amei o resultado. Ficou bem incrível. Miguelou, Emila. Tá incrível. Não, tá bonita. Tá linda a revista. Tá bonita. Mas outra coisa. Eu também vi no TV Fama que nesse mês é uma pessoa da Globa, a Bicower. Não sei como se fala. Letícia. Letícia Bicower. Então, ela é muito famosa, né? E muito linda. Corre o risco de você encalhar também, né? Eu já acho diferente. Eu acho que por ela ser muito linda e ela vender, eu acho que vai chamar as pessoas pra bancas. Não, não que eu seja feia. É que você tá me falando dela e eu acho ela linda, lindíssima. Ela tá te provocando. Eu acho que ela chama pessoas. Mas ela é linda. Não tem o que falar da Letícia, né? Sim, é Letícia. É uma bonitona. A Letícia Bicower, ela apresenta a garota fantástica do Fantástico. Uma modelo, uma loira. É magrela branquela, mulher iogurte. Não é mulher sustância. Ela é outro perfil. Ela não é meu perfil. É totalmente diferente. Ela é manequim. É outro perfil. Mas ela, por ser muito linda, ela leva a pessoa pra banca. Minha revista tá do lado. Quem sabe alguém vai vir e compra as duas. Fica com dó. Ou então leva a sua, né? O caseiro do Emílio, o Janjão, ele não vai comprar pra ele. Vai falar mal do meu caseiro, não? Ele vai cobrar a sua série. Ele não vai falar mal do meu caseiro, não? Eu não te dei liberdade. O Janjão vai comprar a sua revista. Eu não te dei liberdade nenhuma pra você falar da minha vida. Pessoal. Não, mas o Janjão... Entendeu? Quando você for falar, fala da sua vida. Fala dos seus empregados. Da sua mãe, das suas primas, do seu pai. Mas o Janjão... Do meu caseiro... Christian, você compraria a minha ou a da Letícia? Não, vou comprar a sua, porque não vai ter aquele franga passarinho branco. É uma mulher com sustância. Mulher que gera ciúme, briga e confusão. É melhor disso, né? É. Ó, é o seguinte, eu vou tocar uma musiquinha. Ah, eu tenho uma pergunta. Eu também tenho uma polêmica. Calma, então você guarda, você guarda, que eu vou tocar uma canção agora. Depois nós voltaremos hoje com essa figura encantadora, que é a Fernanda Passos. Obrigada. Ela que é musa do Corinthians e do Paulistão, está na sexy desse mês. Você pode passar na banca agora e comprar a sua. E evidentemente vai desfrutar de uma mulher bonita e simpática. No aconchego da sua privada, do seu banhinho. Só na tua. Até na tua. É, Senna? Uau! Obrigada, não é tão bonitinho. Pânico. Pânico. Boa tarde, meus fãs e indivíduos. E quero cantar um amor pra vocês, que Jesus mandou cantar. Pânico. A música foi assim. Como o Zaqueu quero subir. O meu nome é Javes de Bueno. Eu ouve Pânico. Tô na rua. Eu sou cantor. Entra na minha casa. Entra na minha casa. Boa tarde, senhor. Promoção com perfil. Vai, vai tolagem. Muito bem, queridos. Nós estamos de volta aqui. Hoje o programa Fone recebendo essa figura encantadora, que é a Fernanda Passos. Fernandinha Passos, a paulistana. Ela ganhou aqui, aliás, foi o único título do Corinthians este ano. Por enquanto? Não, por enquanto não. Por enquanto não. Que cínico, Emílio, que você foi. O que o Corinthians foi campeão? Ganhou a musa do Paulistão. Ganhou também. Resolvido. Calma, que domingo eu tô brasileirão? Quem sabe? Não, não, não tem. Ah, eu tô confiante. Não, não tem. Ah, tem sim. Você tá confiante no Guarani de Campinas. É difícil. E a Iris. Vai ser difícil. É difícil. E foi, Senna? É difícil, né? Dois jogos com as torcidas fortes. O que, Senna? Corinthians e Fluminense, né? Nessa decisão. Quem vai ganhar, Senna? Eu acho que vai ser o Fluminense. Então. Eu acho que vai ser o Corinthians. Vai ser o Flú. Muito bem. Mande as suas perguntas aqui, arroba Programa Pânico, porque a nossa aqui, da Fernandinha, tá aqui hoje, vai responder. E, aliás, o Twitter dela é arroba Fê Passos Oficial. É isso, né? Tem muito mais também. O que você publica lá no seu Twitter, ô Fernandinha? Várias coisas. Publiquei que eu tava aqui. Fiz drenagem. Não. Não, porque eu não faço. Não? Também não. Não fico publicando assim. Estou na academia, estou... Não. Eu faço a minha extra divulgação. Você não põe isso? Hoje eu vou gravar no Pânico, eu fiz as fotos. A dieta da Goiaba tá um sucesso. Emagreci 3 quilos. Às vezes eu coloco umas coisinhas assim. Bom dia, galera, sabe? Hoje eu farei show no Tropical Bênis. Comento alguns links, algumas matérias que saem. Amo vocês. Amo vocês. Coraçãozinho. Não, não chega tanto. É mesmo? Eu não sou tanto assim, geração Y, sabe? MSN, Twitter, Facebook. Eu não sou muito. Meu Twitter eu fiz faz 20 dias. Faz pouco tempo. Entendi. Mas qual é o seu maior sonho? Meu maior sonho? É assim, porque você fez relações internacionais. Não, marketing. É, então. Você tá falando profissional. Profissionalmente? É, como artista, artisticamente falando. Profissionalmente, então, você diria, né? Ah, mas eu ainda não sei. Eu quero fazer um programa. Tá aí, tá aí pro que der e vier. É. Ué, é isso aí. Você é tipo a moça do Rodrigo Parque, segura o CD. Você acha legal segurar o CD? Eu acho que tudo é trabalho. Amanda, acho que tudo é fácil. Você tem filho pra sustentar? Não tenho, não tenho. Vamos fazer uma tweet, quer? Vamos. Vamos. De peitinho. Vamos fazer. Sem pagar peitinho. Dorso nu. Ah. Outro dia eu fiz de madrugada. Foi sucesso? Nossa, foi sucesso, não foi? Sem camisa. Quantos mil seguidores te assistiram? Foi sucesso. O Emílio teve 10 mil. Foi um sucesso. O Emílio põe uma máscara de venílio e fica só sem camisa. Ai, que luxo. É, luxo. É. Põe uma máscara assim, porque eu vi serioso. Só de madrugada. Olha só. Só pros taradões. A perda, ela arrumando, ele vai ser um sucesso. Taradões na internet. Meu Deus. Tem uma perda. É ótima, né? Tem muito tarado na internet, né? Muito tarado. Muita gente doente. Tem, muita gente louca. Porque o louco, quando ele tá na internet, ele não tem o freio social. É porque ele libera as imaginações, não é? Não é isso, é porque é louco mesmo, é tudo loucão. Você sabe que a cada 10 pessoas, duas não tem muito bem. Não bate muito bem. Não bate muito bem, então é muita gente. Eu já diria que duas só são mais de outra. E aí, quando o cara tá na internet, ele não tem esse freio. Na rua ele vai, na padaria e tal. Você fala, pô, puta cara legal, né? Tá um milhezinho, né? Lá na internet ele fica, tira a camisa. Põe o pregador no mamilo. Põe o pregador no mamilo. Põe o pregador no mamilo de roupa. Por isso que o mundo vai acabar. Vai, certeza. Claro. Você viu o negócio da bactéria lá? A bactéria é sensacional. Você achou? A bactéria se alimenta de arsino. Oi? Eu esperava tanto. É. A bactéria... Como não? Isso aí mudou toda a concepção da vida, Amanda. Ah, mas eu esperava que ia ter um ET, alguma coisa assim. Você queria um espetá, mas isso aí mudou tudo agora. A bactéria mudou tudo. Não, é agora... O conceito. O conceito de vida. Mas tudo bem, se tem uma bactéria em Saturno, pode ter. Isso eu sempre soube. Eu sempre soube que podia ter vida. É isso que você... Só que não tinha nenhuma prova científica. Agora... Bom, vamos continuar aqui com o nosso programa, fazendo as perguntas aqui para a nossa entrevistada. O ensaio da Fernandinha bateu... Opa, que pulou aqui. Pulou. Ixi. Eu não gosto aqui desse Twitter. Depois eu acho que... Esse mouse de Promocenter também. Muito bem, pode fazer a pergunta. I have a question. I remember. Deixa eu te... Sério. Deixa eu te falar uma coisa. Estamos falando em Photoshop. O Photoshop, no seu caso, foi usado mais para quê? Estria, celulite ou varizes? Não, o Photoshop, nas minhas fotos, foram usadas na cicatriz, né? Do silicone que eu tenho a cicatriz. E eu tinha acabado de operar, então a cicatriz estava bem vermelhinha, foi usada. Ah. E alguma manchinha, assim. Estria, graças a Deus, assim, eu tenho hoje. Acabou, não tenho estria. Celulite, nada. E o fotógrafo era incrível, né? Então ele pegou, assim, ângulos que favoreciam. Então não teve muito Photoshop. Porque a proposta da revista também era isso. Fazer um ensaio natural, alguma coisa... Você está falando que da gente que abusou do Photoshop? É isso que você está fazendo? Você está provocando o Jay-Z e a Ruda? Não, mas pelo contrário. Eu achei... Não, eu achei a revista da Jay-Z muito bonita. Eu achei. Muita gente está falando que tem Photoshop. Todas as revistas têm. A minha teve, a da Jay-Z teve. As que vierem vão ter. Umas mais, outras menos. O Photoshop está aí para ser usado, né? Você sabe qual é... É, mas você mesmo está defendendo que não... Deixa eu falar uma coisa para você, Celula. Eu não queria. Deixa eu falar para você, Celula. Eu não queria. Você sabe qual é o Photoshop da vida real? Qual? Vodka. Não é, é o negócio que passa na Photoshop. Eu tenho vários em casa, então. Você sai na balada, você toma três, meu amigo. Vira tudo linda. É verdade. Você fica perfeita, né? É, mas é assim mesmo, não é? A vida é. O que vale na vida é a gente ser feliz, Celula. Eu também acho. Não é? É a gente não ficar se comparando. Eu também acho. Cada pessoa é uma pessoa. A Jay-Z ficou... A revista dela ficou linda. A minha é uma proposta totalmente diferente. Eu também acho muito bonito. Qual que é a sua proposta, assim, da revista? A minha proposta era uma coisa mais natural. Tanto que eu estou toda com o cabelo molhado, pouca maquiagem. É o que eu gosto. Eu posso falar, eu acho pobre, cabelo molhado. Me lembra que eu não coloquei, né? Eu troquei. Nunca. Minha de periferia que tem medo de perder o ombro. Mas ela tem enemarô no cabelo. O que é enemarô? Eu escureço um pouco o meu cabelo. Meu cabelo é mais claro mesmo. Você tem cara de rena. É rena. Você tem cara de rena. Você não tem aqueles potes de amasterol no seu banheiro? Eu tinha. Aí você vai misturando tudo. Não, Cris, eu já dei uma melhorada. Seu banheiro tem aqueles mosquitinho que grudam na cotilinha que a gente vai matando. Ai, que horror, não. E amasterol. Ó, Fernandinho, os caras aqui no Twitter estão te zoando. Ixi, lá vem. Estão te zoando aqui. Estão perguntando se você sabe a escalação do Corinthians. Sabe aquelas coisas pra sacanhar? Mas eu não vou fazer essas perguntas. Tá bom, vai. Só uma coisa. Pro Corinthians ser campeão, o que ele precisa? Estão perguntando também. Precisa continuar jogando igual tava. Eu acho que eu não. Mas tá na última rodada, amiga. Essa última rodada no Pacaembo contra o Vasco, o Corinthians foi ótimo. Tanto que o resultado foi super favorável. Mas o Corinthians não depende só dele mais. Só que o que que acontece? A gente bobeou muito nos outros jogos. Quando a gente perdeu e empatou muito. Mas se o Corinthians jogar igual ele jogou domingo, eu tenho certeza que o Brasileirão vai ser alto. E o Gordo vai jogar, não vai? Então, eu não sei ainda. Será que ele vai dar? Será que ele estava lesionado? Eu vou falar pra você. Agora, imagina. Imagina se o Gordo joga. É. Imagina se o Gordo joga. Faz dois gols. E o Fluminense perde. Imagina. Ele vira Deus. Vai virar Deus. E você viu que ele falou que... E o Gordo. E se ele jogar... O Gordo. Não é? O Ronaldinho, cara. Ele é do Gordo. No Ronaldinho, ele tem um negócio... Ele tem a estrela do campeão. É o Ronaldinho. E é uma coisa que ninguém tira dele. E dá superação. E são poucas as pessoas que tem a estrela do campeão. Ele tem a manha do garincha. Eu queria muito que ele jogasse. Vamos ver. Mas você viu que ele falou que se ele... Eu gosto muito dele. Eu acho que ele... Se ele tivesse oportunidade, ele daria uma grana do bolso dele pro Guarani perder. Ah, todo mundo tá falando isso de mala branca, né? E eu acho que... A mala já tá feia. Eu acho que o André, o presidente do Corinthians, ele falou que não existe isso. Que eles não vão dar verba. Os próprios jogadores do Corinthians são a favor. Então, eu não sei. Eu não sou contra. Eu acho que é um incentivo. Mas você vai no estádio, assim, põe shortinho, uma mini blusa, um top e vai de boné? Não, eu não vou assim. Eu vou normal. Vou com a camiseta do Corinthians. Não precisa tanto assim, né? E deixa eu te perguntar uma coisa. Você é uma mulher que pensa no futuro, que casa com um homem não tão bonito, mas bem lavado e abastado? Ou você é uma mulher pegada, que pode ser pobre desde que me faça gemer? Eu já diria diferente. Desde que me faça feliz, eu não tenho essa... Eu acho que você tem que pensar no futuro e colher, por exemplo. Eu tenho que estudar, eu tenho que fazer as minhas coisas. Não depender de uma segunda pessoa, né? Você namoraria o Luizinho da Mobilete? Se ele me fizesse feliz, com certeza. Não acredita, Emílio. Você tá falando muito, Evandro. Você tá muito chato. Você tomou lá o teu... Sabe o que é pior? Sabe o que é pior? Ele tá com o VIP da balada até agora, a posteirinha. É, a posteirinha da balada. O cara só pode vir a balada. O cara só pode vir a balada. O cara só pode vir a balada. O garoto Xuxa, aproveita aí. Eu tenho uma pergunta, uma bomba. Você tá queimado aqui, hein? Você tá queimado aqui. Não, mas agora é pra se queimar total. Ixi. Não, é uma bomba. Pode falar. Uma bomba. Ou você responde ou eu jogo água no seu cabelo, aí você escolhe. Você viu pessoalmente uma modelo que pousou pra Playboy. E você pensou, cadê a capa? Não é a mesma pessoa. De quem você estava falando? Quem? Eu já vi na Playboy. Não, você deu uma entrevista e falou na entrevista. Vi pessoalmente uma modelo que pousou pra capa da Playboy. Aí pensei, meu Deus, onde está a mulher da foto? De quem você estava falando? Sinceramente, eu desconheço essa afirmação. Não fiz. Você não teve fama. Não sei de onde veio isso. Não foi uma declaração minha. Sério, não foi uma declaração minha. Ó, dando uma de louca. Acabando com a minha pergunta, responde. Não estou dando de louca, não. Não, sério. Não tem pessoas que ficam mais bonitas por ser muito fotogênica, mas eu não dei essa declaração. Não sei nem de quem está falando. Sério mesmo, não estou dando miguezinho, não. Então tá bom. Deixa eu só perguntar pra ela. Vamos fazer outra. Faz outra. Você sabe que agora a Bolina, a Aniquete, ela vai casar. Sim. E estão querendo passar o facão nela. Ah, eu sou totalmente contra isso, gente. Provavelmente vão, estão procurando uma nova Paniquete. Você entraria pro grupo que você fosse convidada? Eu entraria. Eu entraria, mas eu sou contra tirar a Bolina, porque ela vai casar. Não, mas se casar já era. Você já tem que pensar o... Ah, peraí. Você também não vai se meter. Sabe por quê? Você não vai se meter. Na Bolinzão, né? Olha, eu acho de casamento tudo bem, mas com 30 anos eu acho que tem que parar. Lembra como a Tânia era velha e era Paniquete? Gente. Aí tá errado. A Tânia já tava com maracuzada de gaveta. Mas casamento não pega nada. Casamento tudo bem. 30 anos eu acho que tem que sair mesmo. A Tânia tinha cara de promotora de vendas, né? E a Bolina tá com quantos? 27? É, tem mais 3 aninhos aí. Então, mais 3 anos. Eu tenho 26. Então quer dizer que eu tenho 4 anos pra... Ixi, tô mal. Aí você só tava com o pé no... Tô quase na apontadoria. Não cês gostam de se meter, né? Onde não são chamados, né? Cê acha que cê vai resolver? Qual é o problema que cê vai resolver das Paniquete? Eu vou lá mexer nas tuas gavetas lá? Eu vou convidar a Bolina pra ser repórter do Conexão. A gente vai lá mexer lá na dancinha lá? No speech cam. As dancinhas lá? O negócio cê faz no motel lá? Eu dou palpite? Eu dou palpite? Ô, Emílio, que história é essa? Não, quero saber se eu dou palpite. Não, não dá, mas... Então. Então deixa. Mas eu deixo cê palpitado. Ô, Emílio, não palpite no seu stand-up com a Marley. Não palpita no seu stand-up com a Marley. Então não palpita no seu stand-up com a Marley. Deixa você ganhar dinheiro, tá? Marley de bobo. Ele tem vergonha de você, mas ele não liga. Tá palpitando na vida dos outros. Se você é feliz assim, beleza. Mas deixa a gente também fazer o que quer. Certo? Certo, Fernanda? Certo. Fica no palpite agora. Você também. Não, é que eu falei. Porque assim, a Bolina, eu acho ela tão linda. E além dela ser linda, ela tem o espírito do programa. Aí é porque ela vai casar, tem que tirar. Não acho. Se ela vai casar, ela decidiu pelo casamento. Se ela vai casar, a vida é feita de escolhas. Por exemplo, se a Helena aqui do financeiro casar, ela não vai sair da rádio. Aí é um outro problema, é um outro estatuto. É um outro estatuto, é uma outra legislação. Casamento não muda caráter. A nossa é assim. Muda sim. A nossa é assim. Casou, mudou. Você pode casar e mudar de caráter. Eu acho que toda menina da televisão, que é muito desejada, é um patrimônio, é um patrimônio da humanidade. Só você tem que encarar. Por exemplo, a Regina Casé pode casar. Você tem que encarar como patrimônio da humanidade. Então, o casamento é uma coisa que ela vai decidir um cara. Bacana. Fica lá com ele, faz lá a comidinha dele e dane-se. E não enche o nosso... Ai, que machista. Deixa a gente com as nossas sexas, as nossas playboys e as nossas menininhas. Não é machista, não. É machista sim. É uma questão, é uma ideologia. Por quê? Porque ela é a vida dela. Então, ela escolhe. Ela não faz lá com dignidade o trabalho dela, ela dá água, tudo bem. Cada escolha é uma renúncia. Charlie Brown Jr. É, a Charlie Brown Jr. Cada escolha é uma renúncia. Pronto, tá decidido. Ué, vai fazer o quê? Depois dessa, eu vou ficar quieta. Por exemplo, você renunciou a ser bonita pra estar aqui, pra ser engraçadinha. É uma renúncia, gata. Você poderia se cuidar mais. Muito bem. Temos perguntas? Sena, tem pergunta, Sena? Boa? Uma pergunta boa e com um pouco de polêmica, que saiu num portal na internet. Ih, polêmica da moça. É porque eu vi uma foto com a bandeira nacional e tem um promotor que tá de olho nela, viu? O que? Promotor? Promotor da República. Por quê? Porque foi uma foto com a bandeira nacional. Eu fiz mesmo essa foto, essa foto da polêmica, que eu fiz uma foto, eu tava nua e eu fiz com a bandeira do Brasil. Ai, como você é polêmica! E aí saiu... Não, essa foto a gente fez no dia do ensaio, aí tava a bandeira, porque eu tava tirando as fotos com a bandeira. Aí quando eu fui me trocar, eu peguei e tirei mais uma pra mim mesmo. Ai, que meio oeste! É, aí acabou saindo nos sites, enfim, falaram até que eu ia me processar, que eu ia ter que pagar, os fatos mínimos. Eu penso igual, Cristian, não tem nada, né? Mas que fazer... E esse promotor também? Que eu ia me processar, enfim. Não sei ainda o que que deu. Mas você saiu nua, se tampando o cabelo. Não, mas eu estava com a bandeira. No ensaio? A bandeira enrolada. Não, uma foto pessoal. É, foi uma foto pessoal, só que jogaram. Jogaram na internet, saíram em alguns sites, e aí estavam comentando. Era uma ofensa. Eu conheço uma pessoa, quando eu vou citar o nome, que ela fica olhando, tipo, sei lá, toda a capa do UOL hoje. Por exemplo, quando você sai do Ego, você tira o Brits Creek e põe... O que é isso? Os que eu... Não, os que eu... Veículos midiáticos que já saíram. Não, os que eu fico sabendo, eu gravo também. Eu gravo, vou gravando tudo. Como agora eu tô... Eu também nem sabia. Muita gente vai no Twitter, vai me avisando. Eu tô concorrendo a uma votação do ensaio mais bonito. E tá o meu, tá da Fanny, da Natália, da Playboy, tá de algumas sereias, e eu tô ganhando. E aí as pessoas têm que ganhar muito pelas sereias. Ah, mas elas são bem bonitas. Não, mas o ensaio tá bonito mesmo. Sem sacanagem, tá. Sério, Emílio. Eu achei lindo, eu fiquei muito feliz. E tava ganhando como o mais bonito até agora, e... Ah, eu tenho uma pergunta. Eu sempre quis fazer, eu sempre esqueço. Pode falar. É... Eu sempre, quando vem uma mulher aqui, elas falam... Ai, meu ensaio tá legal porque ele não tá vulgar. Eu queria saber, o que é um ensaio vulgar? Eu acho que um ensaio vulgar é você mostrar partes que eu acho que já não fica nem bonito de se ver, já fica muito apelativo. Uma revista que você não pode olhar do lado de uma pessoa que você se constrange. Isso pra mim é um ensaio vulgar. O meu ensaio não. Eu vejo do lado da minha mãe, eu vejo com as minhas amigas e eu não tenho vergonha. Eu acho que isso que é. Você ser sensual, sem apelar demais. Que eu acho que é o que fica bonito. Entendi. Entendeu? O meu ensaio não tá vulgar. Mas quando todas as moças falam, meu ensaio não tá vulgar. O meu ensaio não tá vulgar. É o ensaio de pelado artístico. Ah, eu já vi, eu não vou saber lembrar de quem, mas eu já vi uns ensaios. É aquela coisa, você que é encarada. Um ensaio encarada, que parece que pegou a máquina embaixo e bateu uma foto. Eu não acho bonito. Mas é isso que os caras querem ver, não é? É, mas eu já não acho nem sensual. Acho que fica até... Que só você disse, é janjão, caseiro de mim. E convite pra fazer filmes adultos? Ai, que amor, então, gente. Não, mas você nunca recebeu? Não, eu tô muito TV Fama. Mas não é meu perfil, não tem nada a ver. Eu vi do TV Fama que é aquela que via aqui, a Júlia Paz virou crente e saiu do mundo do filme pornô. Qual, a Júlia Paz? Nossa amiga? Ela se casou, Emílio. Ela se casou com bebê. Casou, tá com bebê lindo e... E virou evangélica. A Júlia Paz tá aqui de grupo lá? É, do Sex Doll. A Júlia Paz veio aqui com a... Com a Carol Miranda e com a Boing e Boing. Ela virou evangélica. Ela era linda. Sério? Sério. Ela fazia filmes adultos? Sim. Ela tinha um envolvimento com o Tommy Gretchen, lembra? Eu lembro. Essa aí já fez de tudo. Mas na vida, quando você encontra Deus, as coisas mudam. É o que falta no coração de vocês. Quando você encontra Deus, o que falta no coração de vocês é o encontro com Deus. Você encontrou Deus. Você encontrou Deus. Você se virou crente. Tá vendo? Quando você encontra Deus, Tammy Gretchen perde o poder. Quem é Tammy Gretchen perde Deus? Ninguém. Entendeu? As coisas, os prazeres carnais passam a não ter a menor importância. Ai, que vida chata. Porque você encontra o conforto da tua alma. E você já encontrou Deus? A paz interior. Então, a paz interior. O que é paz interior? Então vai lá, continua aí fazendo esse cabelo ridículo, achando que você tá certo sem Deus no coração. Eu tenho Deus no coração. Quatro horas na verdade com a pulseira da balada. Você só tem o cremulhão, o capiroto. O capiroto dominou a sua vida. Você acha que o chinhoso tá do meu lado? Ah, lógico. Gente, vou parar com essa conversinha paralela que eu tenho uma pergunta pra fazer. Não vai fazer pergunta não. Você não tá mandando aqui. Você vai ficar na tua e você não manda nada aqui. Desculpa, Emílio, você tem nada. Eu vou tocar uma música agora e vou convocar os ouvintes pra comprar a revista. Ah, é verdade, gente. Tá muito bonito. Mulher Bonita é aqui. Na sexe desse mês, o golaço da Fernanda Passos. A Musa do Corinthians e do Paulistão ao natural. Você pode comprar a sua revista agora em qualquer banca aí do Brasil. É o ensaio desse mês com a nossa Fernandia que tá aqui no Pânico. Já, já a gente volta. E o Twitter dela pra você seguir é Fepassos Oficial. Daqui a pouquinho tem mais. Pânico. Pânico. Eu sou Edivaldo Lima Santos. Em tempo de guerra no boé galinha, tu fica na tua que eu fico na minha. Em tempo de guerra no boé galinha, tu fica na tua que eu fico na minha. Muito bem, querido. Estamos de volta aqui no Pânico. Hoje, a capa da revista Sexy desse mês aqui. É dezembro? É dezembro, né? Dezembro. Dezembro. É a nossa Musa do Corinthians e do Paulistão. A Fernanda Passos. As perguntas aqui é arroba, programa Pânico. Pode fazer a sua. Ou se você quiser, você pode também seguir a nossa querida Fernanda Passos no Twitter. É arroba Fepassos Oficial. Certo? Certíssimo. Fala, Fepassos. Oi. Tá tranquila? Tranquila. Muito bem. Quem é que falou que tinha uma pergunta? Bomba. Bomba? Foi você, não foi? Foi eu, mas eu já fiz, mas eu tenho outra. Preparada. Enigmática. Tem que aproveitar que aquele batalhão é uma coisa. Estratégica. Deixa eu falar. Não fala a mão dos seus colegas aqui, não. Não vem fazer Big Brother aqui, não. Não vem fazer Big Brother aqui, não. Não, mas... Vou aproveitar... O Silveirinho. O Silveirinho é o melhor. Tá vendo? Eu vou aproveitar que eles não estão aqui. Todo mundo sabe que eu sou apaixonado pelo Silveirinho. Mentira. Mal gosto, hein? Vagabundo. E o Gabiru também tá no facão, hein, Gabiru? Peraí, peraí. Você também tá no facão. Então você fica na sua, fica quietinho pra você queimar. Quanto mais cabe... Você tem pergunta, Gabiru? Eu tenho uma pergunta. Então manda lá. Eu queria saber, né? Por que que escolheram esse lugar Pedra Caída pra tirar suas fotos lindas, maravilhosas? Pedra Caída? É. É porque era um lugar inédito, né? Onde ninguém nunca tinha feito esse ensaio. Foi uma sugestão deles. A gente ia pro Maranhão, não sabia se fazia lençóis maranhenses. Aí foi quando eles viram as fotos na internet e eles acharam lindo. Porque o lugar é muito bonito. A gente ia pra Pedra Caída. O lugar é de lá. É, ele tava falando. Ele vendia peixe, agora ele virou DJ. É o quê? Peraí. Ele limpava peixe. Ah, é? É. Ele limpava peixe. Tirava... Agora vem no fone, que tá vendo? Tirava a escama e a... E o fato do peixe. Isso aí. Aí ele virou DJ e ele tá aqui hoje. Que beleza, Gabiru. Do Maranhão pra cá, hein, com o fone. Você conhece Pedra Caída? Conheço. E Buraco Seco. E Exato. Da Verda. E Poço Azul. E La Petra e Cachoeirinhas. Poço Azul. Poço da Veia. Você conhece o Poço da Veia? Não. É, Poço da Veia também não é essa região. Não conheço. Deixa eu falar. Pergunta, Gabiru. Já fiz a pergunta. Por que que ela tirou lá? É, o lugar. Porque é lugar feio. Eu feio nada. Você não foi lá, macaca. Por favor. A macaca. Você respeita a... Claro, porque a psicopata aí, em vez de ficar calada... Psicopata? É, psicopata. Eu fui irônica. Você é tão analfabeta que você não tem de ironia. É negativo. Isso é analfabetismo. Não podemos dar aqui o assunto, não. Por favor, Dan. Ô, tiririca. Analfabeto. Vai. Ô, tiririca. Gabiru, é feio. É feio. A prova que Deus está. A pessoa da Fernandinha. Pô, tô maravilhosa. É meu número. Seu número é o contrário. Meia, meia, meia. Jesus amado. Obrigada. Eu nem envia mais pra rádio. Olha, ia pegar o meu. Ó, Tommy Lee, Tommy Lee, Tommy Lee Jones. Eu vou te falar, viu, Gabiru. Eu sou obrigado a aguentar isso aqui, viu? É entrada quietinha. O que que você acha dessa galera que faz tudo pra aparecer? Vale tudo em busca da fama? A pergunta é essa. Vale muito. Isso aqui pergunta. É pergunta. É pergunta do Conexão Davis. Claro que não vale. Lógico que não vale tudo pra aparecer. Vale sim. Claro que não. Você faria tudo pra aparecer? Faz. Faz. Faz tudo e mais um pouco. Você faria um filme adulto? Não, isso não. Então, pronto. Não tem corpo pra isso, né, gata? Quem vai ver um filme adulto com o Davis? Ah, mas tem tantas taras. Não é, né? É bizarro. Eu sou um tipo exótico. Eu... Você é feia, Bi. Deixa eu te perguntar uma coisa, menina. Espírito na casa dele não tem, né? Tem vários. Cinco em frente à minha cama. Deixa eu te falar uma coisa. Quando você se chora no espelho, quem chora é o reflexo. Nossa, eu odeio as piadas. Deixa eu te falar uma coisa. Você veio aqui com várias outras meninas aquela vez e tal. Sim. Vocês, assim, são amigas, tipo, liga, Tati, hoje tem sambão na aldeia da serra. Vamos, amiga! Ou vocês, assim, se odeiam, se detestem, a sua amiga é só uma bolsa e uma amiga feia. Vocês são amicíssimas, vão pro bronze juntas. Vocês se odeiam? Não, eu não odeio ninguém, mas também não sou amiga de nenhuma das meninas do concurso. Eu acabei que não fiz amizade com ninguém. É porque é uma disputa muito grande e eu não gosto disso. Então eu prefiro viver minha vida, seguir minha vida. Mas elas falavam mal de você? É porque não adianta. De 20 meninas que participam, só uma ganha 19 e vão falar mal. Então não tem jeito. Não viraram amigas minhas, mas não odeiam ninguém. Mas você repara assim, olha como a celita tem celulite. Ah, lógico que repara. Claro que repara. A mulher repara. Mas você humilha, tipo, a outra tá mais caída, você pega o bumbum, tá aquele pinado do banheiro, ai, acho que eu também tô. Não, não. É aquele bumbum perfeito. Toda mulher tem celulite. Não, mas assim, que a gente repara, a gente repara. Toda mulher tem celulite. É verdade, toda mulher tem celulite. E homem nenhum repara em celulite. Eu reparo. Eu também. Você repara porque você é bobo. Você é bobão. Sou bobildo. Eu, por exemplo, eu tenho celulite e não é uma coisa que me incomoda muito. Eu me incomodo mais só aparecer com minha espinha do que eu tenho minha celulite. Mas você põe asa delta na praia de boa. Eu já disse pra você que tá faltando Deus no seu coração também. Imagina, por quê? Porque sim. Vamos trazer a que se converteu do filme pornô. A Julia Paz. A Julia Paz. A Julia Paz era do filme pornô. Precisamos da palavra. Ela era da palavra virada. Ah, melhor. Deve ser porque ela parou de fazer filme. Pararam de chamar ela. Precisamos entrevistá-la. Ela era namorada também, Gretchen. Precisamos entrevistá-la. Outra muito boa também, que é a Sarah Shiva. Quem é a Sarah? Ah, é ela. Com a Amanda Boceira. Ela prega. A Amanda, ela tem um pezinho no submundo. Eu amo a Sarah. Vamos chamar o cara da novela lá, que no computador fica vendo filme. Gerson. Gerson Sáez. Gerson. A Amanda também. Eu não vejo pornografia. É a evangélica. Você conhece tudo, pô. Você é boiê, mas que ela saia. Eu sou stalker. A Amanda é inteirada nos assuntos, né? Você viu? Ela sabe fara disso. A Sarah Shiva é a filha da B do Brasil. Ela também virou evangélica. E agora ela fica dando palestra online. É sensacional. O tweet-cande dele. Graças. Não, não. Eu quero fazer o tweet-cande. Eu quero fazer a... Quem vai fazer tweet-cande nesse ano? A Paola. A Paola, mulher do Carioca. Amamentando. Não, sem amamentar. E a Mamá, mulher do impostor. Elas vão fazer um tweet-cande especial. Certo? Especial. Esse final de ano. Pário duro ali. Teremos grandes atrações aqui. Programação de fim de ano do Pan. Mas vai ter um especial Danny Craze também. Vai ter um especial Danny Craze. Vai ter coisas espetaculares aqui. Vamos lá? Vamos seguir? Tem mais perguntas? Vocês têm? Senão eu vou pro Twitter aqui, ó. Vamos lá. Esse negócio do Twitter, o oficial. Você não ficou meio mal? Porque eu fico meio mal quando eu vejo a pessoa que não é famosa. Que nem a Sabrina tem. Sabrina só tem real. Ok, que a Sabrina é muito famosa e tal. Mas mesmo assim, ela não precisava pôr o real pra dizer que ela é muito foda. E você, digamos que eu não te conheço, ninguém te conhece quase. E você tem já um oficial. Não é muita pretensão de sua parte? Eu acho que é mais pretensão de quem faz os fakes com o meu nome. Então, se eu não sou famosa nem nada, por que tem umas 430? Não, mas assim, fakes, meu, isso é pior ainda. Eu tenho muito fakes. Eu tive que colocar esse fakes oficial justamente porque o meu nome eu já não conseguia mais. E porque tem muitos fakes. Por isso que eu fiz. Não é pretensão. Fernandinha, veja como são as coisas. O Mosquita é seguidor nosso. Mosquita, Mosquitão. Mosquitão. Que nojo. Mosquitão 015. Ele fala o seguinte. Minha querida Fernandinha, pelo fato de você ser musa do Corinthians, você se importaria em ser chamada de mulher gambá? Ai, que nojo. Olha, eu acho que não. Eu acho que eu poderia me chamar de bando. Eles chamam, ah, você é a louca do bando. Não, gambá. Gambazinha de ouro. Mas gambá, não. Mas é uma esposa. A pessoa tão cheirosa. Não, não gosto. Mas você é a mulher gambá. Não, eu não sou mulher gambá. Eu sou corintiana. Muito bem. O que mais? Manda a sua pergunta, arroba o programa Pânico. Aqui estão querendo que o garoto Xuxa saia. Vem cá. Ah, cabelo. Não é seu, né? É meu, não é mega. Mas que você ficaria com o palmeirense em... Você ficou de outro time. Você ficaria com o palmeirense? Então, fizeram essa pergunta pra mim na revista. Você já ficou com o palmeirense? Não. Mesmo ele sendo lindo, maravilhoso? Só corintiano. Milionário? Mas foi coincidência. Meus dois namorados eram corintianos. Mas é que eu falei. Como é que eu vou namorar um palmeirense? Eu vou querer ir no jogo? Ele não vai comigo. Imagina, eu quero ir no Pacaembu no Jogo do Corinthians. Não vai querer ir comigo. Então vai ficar uma coisa assim, insuportável. Então não tem como. Mas você é fanática, assim? O nosso jogo? Eu gosto. Eu gosto de ir pra jogos. Eu gosto de participar. Sabe o que eu acho que é o que falta pra você decolar de vez? É. Você tem um cabelo muito cafona de promessa. Como assim? O cabelo é muito de emanjada pra grande, crente. Essa coisa é cabelo. É muito menina de periferia. Se você cortasse um pouco, é muito assim. Sabe, dá na cara que é um alisado do forte esse cabelo. Esse cabelo já viu muita coisa. Eu acho. Minha querida Fernandinha. Olha o cabelo. Eu acho, viu? Olha, o pessoal da internet. O pessoal da internet. O que acontece, ó? Ó, meu cabelo não é mega. É meu. Não tá ligado. É mega brega. Não é mega, é meu. É mega brega. Aí, tá vendo? É porque é muito feio esse cabelo. Ô, Fernandinha. Isso que eu cortei. Bonito é o dele. Isso que eu cortei. O seu tá lindo. Londres. O seu tá maravilhoso. Mas sabe que se eu cortar meu cabelo, eu acho que não vai dar tão certo? Fica muito mulher de sambão. Ô, Fernandinha. Deixa eu falar uma coisa pra você, meu bebê. Estão pedindo aqui na internet. Eu sou obrigado a pedir pra que você... Eles querem que... Porque nós temos câmeras. Aqui estamos no... Como é que chama? Pânico na internet.com.br. Onde tem a transmissão. Estão pedindo pra você ficar em pé. Pra que você... Pra ver a lamba. Dá licença, que é um ouvinte que tá pedindo aqui no Twitter. Entendeu? Eu acho que o seu... A sua roupa de cima tá um pouco curta, né? Seu peito tá vazando, ó. Tá boa. Tá vazando. Tá vazando. Mas o pouco mais um bem-milo. Fernandinha, não ouve isso aí, não. Ele não vaza, porque silicone não sai pros lados. Ele fica... Não é seios moles. Silicone é uma coisa dura. É como se você colocasse duas bolas de boliche. É, não tem. Você é do tamanho de uma criança. Eu sou pequenininha. Você é uma criança que roubou o silicone da mãe. Muito bem. Você fica entalada no berço. Para, Evandro. Jorrou. Para de falar. Deixa os outros falarem. Deixa a Amanda fazer uma pergunta. Mas sem ficar com essa agressão. Sem agressividade. Eu tô maldita. Eu odeio a pessoa. Eu odeio gente. Outra coisa. Agora que eu assisto muito fã, eu vejo um quadro muito bom, que é da transformação. Eu vi aquele cara do Rebolete, que virou o barco. Aff, que vergonha. Ficou demais, ficou demais, ficou demais. Eu queria saber se você toparia fazer esse quadro, que é muito criativo e muito bem feito. Eu não vi esse quadro ainda. É muito bom. Participa. Ah, é bom? A gente virou a Lady Gaga nesse quadro aí. Ah, é? É o melhor programa do mundo. Eu não vi. Eu não sei. E essas coisas, tipo, como fala mais joga. Eu às vezes vejo esse programa também, que é muito bom. Que a pessoa fica jogando videogame e só... É claro que é pra aparecer. Você já foi num programa totalmente avulso, sei lá. Não aqui porque você tem o que falar. Mas sei lá, no programa... A Piscina Maluca é uma situação avulsa. Não é? Não. Não, porque quando tá vendo lá, tá vendo por causa do concurso do Corinthians. Então não tá vendo avulsa. Ali tudo tem um significado. Mas você pede caixinha de 140? Mais? Ai, seu caixinha tá muito pouco. Não é, não. A Good Look paga 140. É que eu não vou pela agência, né? Ah, tá. Eu já vou direto por eles. Eu sei que a figuração da piscina é 140. Não, meu caixinha tá melhor. Entendi. Muito bem. Que chamar. Ô, Gabiru, você conhece a Falsina lá no Maranhão? Falsina não. Não conhece? Não. Muito bem, eu vou te apresentar, Falsina. Depois eu falo pra você o que é. Fernandinha, muito obrigado pela sua visita. Você vai estar domingo lá no programa do Portioli? Não, domingo não. Domingo eu vou estar... Vai ser a festa de comemoração, talvez, do Brasileirão do Corinthians, né? Não, vai ser. Isso aí é uma esperança, é uma esperança. É a última que morre, né? É a fiel, né? A fiel sempre tem esperança. Vamos torcer aí, vamos torcer aí. Quem sabe, né? Pra torcer do Corinthians ter alegria aí nesse ano. Mas você já é o troféu do Corinthians. Tá vendo? É, pelo menos o Corinthians ganhou o campeonato, né? No centenário, pelo menos, né? O e-sucesso aqui tá dizendo que Fernanda Passos é o orgulho da torcida corintiana. Eba, obrigada. Fernandinha, obrigado. A revista tá nas bancas de todo o Brasil. É a sexy desse mês de dezembro, saiu agora. Você passa lá e compra a sua. E pra seguir a Fernandinha no Twitter é Fê Passos Oficial, arroba Fê Passos Oficial. Fernanda Passos, a paulistana, que é a musa do Corinthians no Paulistão. Obrigado, sucesso pra você. Obrigada. Pânico. Pânico. Se você quiser, vou lhe mostrar. A verá São Paulo, terra da garoa. Se você quiser, vou lhe mostrar. O Rio de Janeiro continua uma boa. Ó, tá, é mengo, pãe, é mengo. Ó, um dia na areia. Muito bem, senhor, irmão. Você tá sabendo do celular do Pânico, não tá? Emílio, Emílio, eu tô sabendo que é um celular muito chique que todo mundo tá querendo. É isso aí, Evandro. Também no celular do Pânico tem vídeos, músicas, ringtones e wallpapers produzidos exclusivamente com o conteúdo do programa. Posso falar? Ou seja, só tem no celular do Pânico. Não, e não é só isso não, Emílio. O celular do Pânico também tem. Olha, espia só o que tem. Radiogravador, MP3 player, câmera fotográfica, Bluetooth, redes sociais. Você pode até acessar o Facebook, batecar com os seus amigos ricos e dar uma cutucadinha neles. Menos, Evandro. Mas já que você não tem pai nem pescoço... Para! ...pelo menos um celular bacana você pode ter. Mas, Emílio, corta o assunto do pescoço e me responde uma coisa. Onde as pessoas mais descoladas e chiques podem achar o celular do Pânico, Emílio? O celular do Pânico está à venda nas melhores lojas e redes de varejo do país, certo? Qual é a diferença de uma loja e de uma rede de varejo, Senna? Uma rede de varejo você... Não, o cara sabe a diferença. A rede são aquelas grandes empresas... De uma loja. Qual é a diferença de uma loja e uma rede? É que o cara só tem uma unidade e aí as outras são franquias. Mas qual é a diferença para você comprar? São as quantidades e algumas coisas limitadas, né? Nossa! Como assim, Senna? Em uma rede de varejo você consegue atender toda uma demanda, né? E a rede de varejo pode dar essa... Senna! Facão 2010! Repita! Facão 2010! Facão 2010! Senna! Você também está participando do Facão 2010! Até? Estou colocando até? O Gabiru também está participando do Facão 2010! Para, Evandro! Faz uma bruça! Fazer o quê, né? Hã? Fazer o quê? Senna, se você tivesse o poder, o poder total e absoluto, nesse programa, quem você passaria o Facão? Passaria no seu Davis Heimberg. Por quê? Por quê? Falou sem titubear. Por quê Davis Heimberg? Porque nesse período todo ele não contribui com nada depois que veio para a rádio. Só ficou mais focado na TV e aí depois... Ficou focado na TV. E aí escorregou na graça. Você acha que o Davis é o cara... Escorregou na graça. É o cara que escorregou na graça. É. Que ridículo. Sério? Sério, e também. E a suvaca marrom? A Amanda já está considerada. Ela até saiu no exame, como eu falei para vocês, em off. Onde ela saiu? No portal exame da revista. Falando o quê? De marketing, né? Falando que a personalidade do marketing atualmente no Twitter é mais queridinha. Ela foi fazer um merchan e deu um migué. E deu para todo mundo que viu que o Rosana Herman. Eu vi também. Eu e Rosana Herman. A Amanda agora tem que pagar aluguel, bem. A Amanda está se rendendo. Daqui a pouco a Amanda fazendo... Eu me rendi ao sistema. Merchan do absorvente serena daqui a pouco. Qual é o problema de fazer merchan? Eu faço. Eu faço. Eu faço. Eu faço mesmo. Mas ela falava muito mal antes. Vocês são muito bobos. Ah, eu sou não. Eu sou não. Muito bem. Ó, é o seguinte, gente. Faz aqui. Vamos embora. Ah, não. Ah, dá carona, Emílio. Hoje tem a peça do Evandro, mas está lotada. Está lotada, graças a Deus. Hoje. Como é que o cara faz para comprar o ingresso? É... Entra www.ingresso.com Agora ele fala sério, está vendo? Ponto. Ele virou homem. Ele veio com o cu, né? W, W, W. Ó, ex-octs. Então, porque o que acontece? Só tem mais dois dias. Depois tem dia 10, dia 17, acabou a peça. Aí o ano que vem, se Deus quiser, eu estreio o espetáculo Corpo. Que é meu novo show de humor. É. Corpo. Quer dizer se tudo igual. Eu devia se preocupar mais com o programa do que com o espetáculo. Eu me preocupo muito. Deixa eu falar sério. Como é que a pessoa compra o ingresso? Você não falou. Ela entra no www.ingressorapido.com.br Ali ela vai escolher um lugar na plateia da qual ela pode, ela queira acertar. Quer acertar perto? Hoje está lotado. Hoje está lotado. Semana que vem. Só semana que vem, dia 10, dia 17. Todos os espetáculos que a gente fala aqui, graças ao bom Deus, ficam lotados. Graças a você. Você é o bom Deus. Eu não. Deus que nos ajuda e uns seguidores muito sensacionais. Sim. Obrigado, seguidores. Então é o seguinte. A peça de hoje já está lotada. Já está lotada. Mas tem a sessão da próxima sexta-feira. Tem, da próxima sexta-feira, que é a penúltima. Então você entra no www.ingressofácil.com.br. Ingressorápido.com.br. Aí você entra lá e vai direto para o Espia Só. A peça chama-se Espia Só, que é toda sexta-feira aqui no Teatro Jaraguá. Que fica aqui no Downtown. Teatro Jaraguá, aqui em Downtown. À meia-noite. À meia-noite. É sexta-feira, à meia-noite. E é um grande sucesso. E está toda noite, sold out. Sold out. Muito bem. Vamos embora? Então vamos embora? Tchau, gente. Little kisses, little kisses. And bye-bye. Bicho, você não vai no táxi comigo hoje, não. Ó, é o seguinte. Hoje tem a reprise do Pânico a partir das 10 e 15 da noite. 22 e 15 tem a reprise do Pânico na Rede TV. E no domingo tem o programa ao vivo. É verdade. A partir das 21 horas. Semana passada, você não assistiu? Você não estava no Twitter? Não, eu estou sem internet. Esqueceu? Por que você está sem internet? Meu computador. A gente não estava arrumando. Ela fica lá na minha casa. Você não tem um daquele PC? Você só tem aquele laptop? É. Eu vou comprar um computador para você. Laptop. Não tem lá o nosso amigo dos computadores. Não tem mais, né? O Marcelo? Opa. Muito bem. Ô, gente, um bom final de semana. Na segunda estaremos de volta aqui na Jovem Pan às 12 horas.